Vejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Hoje estou aqui pra criar o Estegão Épico com vocês. A gente vai ver aqui a biografia, vamos também saber as combinações dele em todas as ilhas. Vamos lá, então. Primeiramente, aqui vamos lá para o refúgio. Criar ele lá. Tô bem ansioso, gosto bastante do Estegão. Vocês viram ali o design dele, mano? Eu quero muito saber a biografia pra entender o que é aquilo, né? Vamos nessa. Deixa eu preparar um lugarzinho pra ele aqui. E se não, eu não vou conseguir colocar ele em lugar nenhum. Essa ilha, vocês sabem, que é bem bagunçada, né? Fiz de propósito. Vou vender aqui, ó. Esse matinho. Pronto, vendi o matinho. Vamos acender as tochas aqui. Valeu a todo mundo que acende minhas tochas. Eu não posso ler o nome de vocês um de cada um, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? Mas valeusão vocês aí que apareceram aí aqui no vídeo. Vamos lá, então. Quero ver primeiramente. Olha lá. Top! Acho que isso aqui, essas coisas vão acender, né? Tá, Estegão é épico. Vamos fazer então ele. Bora lá. Vou usar aquele básico, né? Que é Triang e Estegão. Pra fazer... Não, não, não! Não, não é um raro. Agora que eu lembrei, isso aqui não é um raro. Calma lá. A combinação dele é Reptato e Brilha Coruja. Eu tava fazendo a combinação do raro. Aí eu tava fazendo cagada. Vamos lá. Reptato e Brilha Coruja. Essa é a combinação do épico. Então vamos nessa. Tentar fazer aqui. Vai muito diamante embora. Então por isso que eu só vou tentar aqui. Nessa ilha. Eu não vou tentar nas outras. Além do mais, essa é a ilha aqui. É a que tá mais comp... Olha! Olha! Caraca! Olha que da hora! Ele fica piscando ali, mano. É coisa nova, hein? Vou tentar fazer, aliás, ver a animação nova aqui, né? Tals. Vou fazer um vídeo pra amanhã preparado. Bem legalzinho. Vocês vão querer perder, tá? Vou tentar nessa aqui agora. Ainda parece que eu tenho duas aqui, mas... Aê! Boa! Não precisei gastar 30 mil diamantes. Vamos lá. E o estegão épico. Vamos ver também a nova animação, ó. O ovo está pronto. Toque para abri-lo. A gente toca aqui. Toca de novo. Até rachar. E... A gente ter em mãos... Estegão épico! Olha o fundinho. Classe épico de fogo. De elementos, pedra, terra e fogo, né? Olha que legal. E ele foi coladinho ali, gente. Isso é muito demais. Para novos jogadores isso aqui é incrível. Não, até para velhos jogadores, né? Ai, para ver tocar. Vai lá, lá. Olha que bonito. Esse negócio aqui parece um radar. Caraca. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Conscioso para ler e saber o que é isso aqui. Vamos nessa, então. Os estegães... Nossa. O plural de estegão ficou como? São praticantes de uma técnica misteriosa de auto-reinvenção conhecida apenas como Tegocinfe. Nossa. Diz-se que é um conhecimento instintivo profundamente enraizado na linhagem de todos os estegães. Mas que apenas alguns indivíduos da espécie podem recuperá-lo. O resultado de abraçar o estegozinfe é uma transformação que conduz em grandes mudanças físicas. Mais notavelmente para a forma de onda familiar que corre ao longo do flanco e da cauda do monstro. Mesmo que não pareçam, seus dedos inchados são perfeitos para cavar terreno e ajudar a plantar sementes no solo. A única desvantagem é que eles constantemente tentam brincar de buscar. Eu, como sempre, não entendi nada. Tem que ler várias vezes para entender. Porque é uma palavra muito difícil ali na tradução que eles botam, né? Mas, pô, eu achei legal. Está bem diferente assim. Eu não esperava nada disso. Eu não esperava que ele seria assim. Vamos aqui alimentar pro 15. Deixa eu deixar ele aí no tamanho moderado aí, bonzinho. Deixa aí o nosso estegãozinho aí, ó. Bonitão, roxinho ali no meio da ilha. E é isso, gente. Esse aí é o estegão épico. Diga nos comentários o que vocês acharam desse novo monstro, né? Se inscreve. Se não for inscrito, ativa o sininho. Assiste também o primeiro episódio de Cal Joga. Se inscreve no meu segundo canal. Tem muita coisa que vocês podem fazer. Também é na turite, hein? É isso, valeuzão, falou e tchau.